Um homem em situação de rua, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto no teto de uma casa na rua Olavo Bilac, centro de Teresina. Ele foi, ao que parece, né Tony Black, ele teria ido realizar um roubo, né, e sofreu lá uma descarga elétrica, e lá mesmo ficou. Tony Black traz a informação, o eletrizante e repórter Tony Black, na tela do pancadão, mostra aí e dá choque, vai! A nossa equipe se encontra no centro da cidade de Teresina, nós estamos em um prédio cedido por um amigo, para ver exatamente a imagem de um homem, você vai ver agora a imagem de um homem que morreu em cima de um telhado, exatamente aqui na Olavo Bilac, o corpo dele está lá, seria um homem que foi praticar um assalto, um roubo, e terminou morrendo eletrocutado. A polícia militar no local, polícia civil também, está de plantão DHPP, delegado Danúbio, que está ali com a sua equipe, fazendo os levantamentos. E o tenente Gilson, pela polícia militar, a polícia militar fez o trabalho ostensivo, isolou toda a área e chamou a polícia científica, que agora faz os primeiros levantamentos. Nossa VTR foi acionada por volta das 5 horas da manhã. Quando nós chegamos aqui, foi constatado que o elemento estava desacordado, foram acionados os profissionais do SAMU e foi constatado o óbito. Está sendo periciado, a perícia constatou que ele foi eletrocutado. Esse elemento aqui é conhecido, aqui é o morador de rua. Os modos operantes dele é subtrair, na madruga, aparelhos de ar-condicionado. Possivelmente ele já tinha subtraído alguns pertences dessa residência, possivelmente um ar-condicionado. E na madrugada de hoje, possivelmente ele retornou, para terminar o furto que ele havia começado, e acabou levando o choque e veio a falecer, realizando esse choque. Ele tentou abrir, provocou uma abertura no telhado e acabou pegando em alguns fios. Está certo então, aí a palavra da polícia com relação a esse corpo encontrado aqui no centro da capital do estado do Péu, quando o homem pega uma descarga elétrica e morre em cima do telhado. Com imagens de Marlon Lima, Tony Black para a TV Antena 10. Obrigado.